E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora conseguir o carro do cassino? Bora lá então, pessoal! Exatamente, o carro dessa semana é o Italy RSX, esse carro top, simplesmente demais, pessoal, um veículo muito bom. Você não pode deixar de ganhar esse carro e ele vai ficar disponível aqui na roleta do cassino somente até quarta-feira, dia 7. Então, pessoal, aproveita agora e se você não conseguir, você vai fazer o método da roleta infinita, ok? Como é que você faz o método da roleta infinita? Você vai clicar ali na... vai primeiro para uma sala de convite, como eu estou aqui, primeira coisa, sala de convite. Aí, sempre a roleta vai estar nessa posição, nessa posição aqui. Você pode tentar o método dos 4 segundos que eu conto, 01, 02, 03, 04 e aí você vai girar a roleta. Você começa a contar quando aparecer a opção para girar a roleta no canto superior esquerdo da tela, fechou? Pode até contar comigo se você quiser. Se por um acaso não der certo, rapidamente você vai fechar o jogo. Mas muito rápido mesmo, você vai clicar aqui e vai fechar o jogo. Aí você vai de novo para uma sala apenas por convite e aí você vai conseguir girar a roleta novamente, combinado? Bora lá? Então vamos lá. Seta para a direita, para entrar. X, quando aparecer lá em cima, 01, 02, 03, 04, girar. Demorei demais, vamos de novo. O girar a roleta, pessoal, que aparece lá em cima, você coloca o L3 para baixo. Analógico esquerdo para baixo e solta, tá bom? É um leve toque nele para baixo, tipo sentido de 30 minutos. Se fosse um relógio aqui, lá embaixo seria 30 minutos. É a posição que você tem que colocar o seu L3, o analógico esquerdo para baixo. Vamos lá. 01, 02, 03, 04, girar. Não foi de novo, vamos de novo. Estou contando muito devagar. 01, 02, 03, 04, girar. Nossa! Ai, caraca! Vamos lá, de novo. 01, 02, 03, 04, girar. Gira a roleta. Pam, 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 pam. Não está indo no zero. Vou contar um, dois, três, quatro, vai. 01, 02, 03, 04, girar. Gira a roleta. Agora foi. Passou? Fecha o jogo. Fecha o jogo. Volta para o jogo. Pode desconectar a internet? Pode. Eu prefiro fechar o jogo, voltar para o jogo, ir para uma sala de convite e girar a roleta novamente. Mas, também funciona se você for desconectar a internet. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal, com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, esse método 01, 02, 03, 04 e gira a, quando eu falo no gira a, quando eu vou falar gira a roleta, no A eu já tenho que colocar o L3 para baixo. Normalmente, é 4 segundos quando aparece a mensagem lá em cima para girar a roleta. O tempo que você tem que girar é 4 segundos. Se você quiser colocar também um contador, um cronômetro online para fazer isso, pode tentar também, tá? Eu já fiz com o cronômetro online e funcionou. Vocês são apenas por convite. Vamos girar de novo. Lembrando que esse carro vai ficar disponível somente até amanhã. Hoje é terça-manhã, quarta-feira, dia 7. Mas o método funciona sempre, tá, pessoal? Qual o método que funciona sempre? A roleta infinita. Girar a roleta infinitamente. Porque uma vez que eu fechei o jogo, vou voltar para o jogo, eu vou conseguir fazer o giro novamente. Coloca seu local de restauração, última localização. Ou, se você tiver a penthouse, coloca seu local de restauração na penthouse. O meu estava a última localização, então eu vou aparecer bem longe de lá. Então, eu vou pegar aqui a minha motinha. Vamos dar um pulinho lá novamente. É, não é tão bem longe, né? Mas eu vou colocar meu local de restauração na penthouse para não ficar aparecendo aqui toda hora. Quando eu entrar no cassino, eu vou receber aquela mensagem que eu já posso girar a roleta de novo. Se você não fizer isso, você só consegue girar a roleta apenas uma vez por dia. Então, você tem uma tentativa. Na realidade, são sete tentativas, né? Que você tem para fazer isso se você não for girar a roleta. É um por dia. Agora, se você não fizer o método de girar a roleta infinitamente. Vamos entrar lá de novo. Deixa eu colocar meu local de restauração aqui na penthouse. Vamos colocar ali penthouse. Triperama, penthouse, troca o traje. Estilo para salvar. Espera carregar a bolinha laranja no canto inferior da tela. Carregou. Vamos entrar. E vamos fazer de novo. Entra no cassino. De novo, o método dos 4 segundos. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Tem dia que eu estou mais inspirado. Viram aí? Dá para girar a roleta de novo. E aí eu faço de primeira. Tem dia, eu acabei de fazer uma live agora. Estou um pouco cansado. Então, talvez eu erre muito mais do que uma vez. Vamos lá. Vamos lá. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Gira a roleta. De novo. Passou de novo. Fecha. Fechou o jogo? Volta para o jogo. Chegando no cassino, está disponível para você girar a roleta novamente. Por isso que se chama o método da roleta infinita. Muito top, né, pessoal? Então, se você quer muito esse carro, não perca essa oportunidade. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Bora lá tentar mais uma vez?